Galera, eu estou aqui com a dona Ana, a gente está aqui na baía de tubo ali, que é vegetação legal. E ela, muita gente pergunta como é que faz para curar a planta. Ela sabe, ela conhece a dona Ana. A cidade que você namorava? Sou de Anabiju. Anabiju. Rio Anabiju. É Marajó, não? É, Rio Anabiju, município de Muanaba. E lá, as pessoas conhecem essa técnica. Muita gente pergunta, dona Ana, mas como é que cura a planta? Como é que cura? Ele repassa a pergunta, como é que a pessoa vai para curar uma planta e despertar aquele protetor nela? Pois é, você vai arrumar esse rio negro, você vai plantar ele, você vai cuidar quando ele estiver em um certo tamanho. E você começa a curar ele e conversar com ele. Durante três ruas novas, você vai fazer isso. Você vai dizer para ele, vai curar ele, colocar cachaça, uma xicrinha de cachaça. Olha, vou lhe falar uma coisa, vou falar. Você toma conta, estou lhe curando. Você vai tomar conta da minha casa, principalmente quando eu sair da minha casa. Você vai tomar conta da minha casa, que durante eu ser viva, eu estou lhe colocando isso. Mas, mas tome conta da minha casa. Três ruas novas e todas as lavagens de comida nova, assim você dê para ele. Não importa se é frango, se é peixe, se é carne. Você dê para ele, principalmente da carne. É aquela tipo assim, quando a pessoa bota aquela carne de molho, que sai aquela água antes de ferver, né? Antes de você lavar aquela, quando você vai lavar na primeira água, você dê para ele. E outra coisa, quando você for sair, para alguma paragem, que você tiver aquela planta preciosa, você sai e vai lá conversar com ele. Diga, olha, eu estou saindo da minha casa. Você tome conta da minha casa, que quando eu chegar, eu lhe dou uma xícara de cachaça. E aí, quando voltar... Quando você chegar, você não esqueça de lhe dar o que você prometeu. Então é assim, tem que estar sempre alimentando com a água da carne e também, de vez em quando, com a cachaça. A cachaça é principalmente... Mas começa com as três luas cheias. Três luas novas. Três luas novas, desculpa. É, luas novas, né? Luas cheias, três luas novas. Você conta três luas novas. Aí começou. Aí daí começa, e daí pra frente você vai alimentando. Agora eu lhe pergunto, quando é que a pessoa sabe que ele já está ali, que o vegetal já acordou e já está protegendo a casa? Quando é que a pessoa sabe? Porque quando você perceber, se você falar com alguma coisa, aí já vai começar a lhe imaginar. Ah, não pode vacilar com ele. Não pode, tipo assim, olha, quando eu voltar, protege, que quando eu voltar, eu vou te botar uma xícarazinha de cachaça e não botar, que ele vai... Já vai começar. Ele é malina. É malina. O que que ele faz, dona? O que que você já ouviu falar assim que ele faz? Porque eu já vi, ele, 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 olha, tem o círculo negro, ele se vira um homem alto, bem neguinho mesmo, um alto. E ele também se vira um onça, se vira um bicho. Onça também? É, é. Porque lá na minha casa, onde eu morava, na Nabichu, lá, eu tinha ele curado. Mas depois que eu vim embora, aí eu deixei lá. Daí o pessoal lá, não sei como dar o macho. Aí só que depois ele já começou a fazer as visagens lá. E aí o rapaz, o marido da senhora lá, da minha amiga, ficou com medo, né? Aí ela disse assim, não, não te preocupa, que isso não é bicho de sete cabeças. Isso deve ser quem está já ali que está curado e isso deve ter sido o serviço da Ana. Aí, quando foi um dia, uma vez ela veio aqui e ela me perguntou. Eu disse, é, eles são curados. Eu disse, você não... Ela disse, eu falei pra ele, eu disse pra ele. Aí depois disse, muitos anos de lá, cortaram tudo. Cortaram? E aí quando corta, mata o... Corta e ele rebenta já outros filhos, mas aí os filhos já vai ter que... Curar? Curar. Aqui eu tinha, irmão, o meu estava dentro da altura, assim. E aí? E aí que depois eu não... Eu teve doente, eu não mudei mais. E eu... Meus filhos também não tinham terra pra estar... De vez em quando não tinha que estar cuidando. Tem que estar cuidando, né? É. Ele morreu? Morreu. Foi secando, eu acho que também jogaram, assim, água quente, no campo dele. Mas ele era curado? Era curado. Mas aí não veio ele assombrar porque a senhora deixou ele de lado? Ele veio de conta e fazia, ele fazia. Fazia? É. O que que ele fazia, dona mãe? Aparecia pra senhora? Ele aparecia, pra mim mesmo, ele não aparecia, mas as pessoas... Prozou. Ele descontava nos outros. Eles descontava nos outros. Tinha um rapaz bem dali de fronte, ele tinha um costume, né? E aí eu tinha um pra cá, pra trás, ele curava de mim. E quando eu fui um dia, tinha essa casa aqui, aí a minha cunhada tinha ido embora, aí... Ele sempre me fez cair que tava lá na porta. Quando eu fui um dia, ele olhou, bem lá na porta, ele olhou, era seis horas da tarde. Ele olhou pra dentro do corredor, tinha, olha, tem beira do homem lá. Imenso. E aí? Ele disse o pezinho dele pequenino. E aí ele, olha, nunca mais se voltou. Com medo. Com medo. Com medo. Aí ele perguntou pra mim, aí só que eu não falei pra ele. É porque ele não deixa passar mesmo, né, dona mãe? É, não deixa. Quando ele, com o corredor, ele não deixa ele passar. Eu já sei disso. Eu tô conhecida. Tem o Rio Negro, tem o Rio Branco também. O Rio Branco que eu nunca plantei, porque eu nunca arrumei, né? Mas também tem, né? O jiboia, né? Tem a jiboia, tudo isso. Comigo ninguém pode. É, tem a jiboia, tem comigo ninguém pode. Espada de São Jorge. É, tem a espada de São Jorge, tudo isso. Tem dinheiro em penca. Comigo ninguém pode. Você já sabe que ele vira índio? Não, é porque é bom coisa assim pra fazer banho, né? É bom, né? Pra proteger, né? É. E tem outras plantas, tem a arruda, olha, a arruda, a caatinga de mulata. E cravo e magua rosa é bom pra fazer fricção, pra socar, pra fazer fricção por causa de derrame, pra passar assim, quando pega derrame. É muito bom. São plantas curativas. São plantas curativas. É a planta, né? Porque tem umas coisas aí que a pessoa diz que é essas plantas, mas não é. Mas tem que ver as plantas verdadeiras. Tem que ser a original, né? É. Gente, a dona Ana, ela mora aqui em Baité, né? Eu tava conversando com ela. Ela cuida do pai dela, que tem 110 anos, né, dona Ana? É, 110 anos. Meu Deus do céu, hein? É. Por que que esse homem se alimentava pra ter uma vida tão longa? Qual foi a base alimentar dele a sair? O que é que ele comia? Porque uma vez até um médico falou assim pra mim, que eu levava ele sempre pro médico. Antes de ele se operar, e ele já foi operado duas vezes. Já foi operado duas vezes. Isso já depois de uma certa idade. Quando ele se operou de próstata, ele tava com 102 anos. Meu Deus do céu. E ninguém queria operar ele. Foi só quem operou ele, foi o doutor Alessandro. E operou e ficou bom? Operou ele lá em Garapé-Miri. Nós levamos ele, ele olhou tudo, passou os exames pra ele. Aí depois nós levamos os exames lá e ele marcou a operação e nós fomos pra lá. Nós passamos mais de um mês pra lá. Aí eu com a minha irmã e o meu outro mês morro com o papai. Não, não, não. E o que é que ele comia? Hoje em dia deve ser restrito a alimentação dele, né? Mas quando ele era mais novo, o que é que ele comia pra durar tanto tempo assim? Muito peixe frito, peixe cozido, açaí grosso, né? De lado do Marajó, né? De lado do sítio mesmo. Lá do sítio no Marajó, né? De lado do Marajó. E isso que o Doutor Alessandro falou. Uma mulher ainda falou pra mim, que eu fui me consultar e disse, olha, te cuida. Porque o teu pai é hidratador e forte na vida. O teu pai comeu bastante peixe frito, muita caça boa. Porque nesse tempo não tinha frango assim. A gente criava, né? Aquelas criações. Eu sei, era natural, não tinha essas químicas, né? Que botam no alimento. Olha, era só o mesmo, o milho que a gente comprava, socava aquele milho e dava pra eles. Pra as galinhas, pros patos. Era uma alimentação natural. E ele disse que foi isso que coisa. A sua mãe, ela já é falecida, né? Já, a mãe. Ela durou quantos anos? Já 88 anos. 88, ela durou menos. Ela só pegou, só ainda faleceu porque ela pegou derrame, só derrame ela ficou com oito anos. Ela ficou com oito anos, foi? Foi. Oito anos de derrame minha mãe ficou. E meu pai já vai fazer sete anos de derrame. Sete anos. E agora em novembro ele vai completar sete anos que pegou derrame. Aí ele já tem uma restriçãozinha, né? De movimentação, né? Agora não, porque a alimentação dele já não come. Mas ele toma caribé, ele toma vitamina de fruta, ele toma mingau de mucilão, ele toma o leitinho dele, ele toma a sopa batida no liquidificador, tudo isso. Ele vai fazer ou ele já fez cento e dez? Agora já fez. Já fez. Qual é o mês que ele faz aniversário? Em abril. Em abril, é? É. Então ele tá indo pra cento e onze. É. É isso aí. Meu Deus do céu. Agora mesmo que as crises do derrama, que às vezes tem dado muito forte nele, mas assim mesmo, que essas vezes ainda tá resistindo. Ele tá aí, né? Ele tá resistindo. Que Deus proteja a saúde dele e a sua também, que a senhora tem uma vida longa assim como a do seu pai. Ele nasceu, deixa eu ver, mil novecentos e treze. Ele nasceu em mil novecentos e treze. Ele nasceu em mil novecentos e treze, no início do século vinte. E o papai trabalhava muito em roça, roçado, tirava palha, tirava madeira, né? Lá no sítio? É, lá no Maravilhão. Ele veio quanto tempo faz que ele tá pra cá, pra Baiteca? Ele saiu de lá? Muito tempo. Quantos anos? Acho que desde quando ele caiu. Quando a mamãe tava doente, quando a mamãe veio pra cá, ela ficava aqui comigo, né? Ela ficou aí. Aí ele vinha, voltava pra lá. Depois que ele pegou derrame mesmo, que ele caia doente, faz essa idade que vai fazer sete anos. Sete anos. É. Então até cento e três, três, cento e dois, ele ainda vivia por lá. Vivia. Ainda tava por lá. Obrigado, dona Ana. Tá. Tá. Descubri ele. Ele olhou na casa. Foi uma senhora que curou, né, as boinhas. E aí ela curou? Ela curou, só que ninguém sabia que ela tinha curado. E aí? O irmão dela chegou na casa e ela não tava. Ela tinha ido num passeio, parece. E quando o irmão dela olhou, que ele abriu a porta, ele deu aquela imensa daquela cobra, né, enrolada assim, no teto da casa, assim. Aí ele começou a gritar e correu. E não ficou no lugar. Ficou com medo, né? Aí chegou pra outra irmã e falou que ele tinha visto uma cobra na casa. Que ele não ia ficar na casa. Ele tinha visto uma cobra. Tá. Aí passados os dias, quando ela chegou, né, ela foi perguntar pra irmã dela que eu curasse a planta, curasse a jiboia. Aí a irmã dela falou, curei. Ela disse, foi por isso que o mano não ficou na casa, porque ele não conseguiu ficar. Porque ele viu ela lá enrolada na casa. Aí ela começou a achar graça. E a jiboia é essa aqui, ó. A jiboia é essa planta aqui. Essa que tá espalhada aqui, né? Essa com um verde clarinho. E essa aqui, ó. Aqui, ó. Se curar... É essa aqui, a jiboia. Se curar ela, ela vira uma... Ela aparece como uma jiboia. Uma cobra. Algumas dessas plantas aqui podem ser curadas. Cachaça é pura ou é a cachaça misturada com água? Não, a cachaça é pura. A gente rega com cachaça também. Aqui, ó. Dessa plantinha aqui. Qual é essa, Dê? Essa aqui é a jiboia. Olha, se você... É tipo assim, ela traz proteção pra casa, né? Ela traz proteção pra casa. Aí, se a pessoa quer curar ela, a pessoa é... É três sexta-feira, né? Aí, a pessoa pede pra ela proteger a casa quando a pessoa sair. De invasores, de coisas negativas. Aí, cura três sexta-feira com cachaça. É uma oração espontânea ou tem uma oração certa pra fazer? Não, é uma conversa... É uma conversa com ela. É uma oração espontânea. Aí, cura... O que aparece? Uma cobra. Aparece uma cobra. Aparece, porque eu já tive relato de pessoas que já me falaram. Só que eu falei, ainda não vou curar a minha, não. A tua não é curada? Não, não é curada. Tem alguma aqui que é curada? Não, não tem nenhuma aqui, não. Olha, outra que dizem que cura também, que aparece ou um índio ou um homem grande, né? Um homem negro. Parece um guerreiro africano. É o Rio Negro, que é esse aqui, né? É esse aqui. Essa não é curada também? Não, essa daí não, né? Essa aqui eu já recebi alguns relatos de pessoas que veem um homem grande, assim, enorme. Essa daqui é a menina grande da casa. Quando a pessoa sai, quando a pessoa sai, ela se transforma na cobra e fica. Aquela pessoa que tem mesmo a mediunidade ativa e visões, ela vê. Essa de baixo aqui. Não, essa daqui não. Qual é essa aqui? Essa pintada. Essa daqui é o tajazinho, que a mãe sempre fala, né? Pintado também. Porque dizem que vários tajás podem ser curados, né? Esse aqui, qual é esse? Esse daí é comigo ninguém pode, mas é de uma outra espécie, né? Rajado, né? Rajado, né? Pois é, dizem que comigo ninguém pode também, é curado. É, mas eu ainda não curei ainda. O que mais tem de tajá aqui? Aqui é a espada de São Jorge, né? Joana Dark. O que mais tem de tajá aqui é essa? A de Joana Dark, eu ainda não ouvi falar, mas o pessoal cura de São Jorge. Não, cura. Cura ela também. Cura ela? Cachaça também. O que será que aparece? Será que aparece uma mulher? Uma índia? É, pode ser uma índia, né? Geralmente os relatos são de homens, né? Grandes, fortes, que aparecem no lugar da planta. Essa daqui é se transformando numa jiboia. Espalhada jiboia, né? Essa aqui, ela está espalhada. É, essa aqui, ela está espalhada. A engraçada que ela fica, parece uma cobra mesmo, né? É, olha, ela vai assim, ela vai crescendo, ela. Ela vai se espalhando pela casa. Ó, ela vai dando, ó. Ó. E esse está já aqui? Esse é o que ninguém pode também, de outra forma. Esse já está grande. É. Mas tu pretende curar. Olha, está aqui a espada de São Jorge, né? Esse aqui é a espada de São Jorge? É, é. É esse que dizem que, já me falaram que cura também, e que ele vira também um índio. Tu não curou nenhum ainda? Não, ainda não. Mas tu vai curar? Sem Deus. Então é isso aí, galera. Algumas das plantas que o pessoal cura com a intenção de despertar o espírito do vegetal e aí proteger a sua casa contra invasores, ladrões, pessoas indesejadas. Às vezes o cara nem vai roubar, é uma visita indesejada. É verdade. E depois que tu... Olha, mas se a pessoa curar e a pessoa não cumprir a espiritualidade, né? Que no caso rege a planta, aí se vira contra a pessoa, né? Por isso que a pessoa tem que pensar duas vezes antes de curar, né? A planta persegue a pessoa. É uma responsabilidade, né? Ou seja, se a pessoa curar e não ficar cuidando, a planta persegue a pessoa. É. Ela vai se mostrar pra pessoa, né? Vai se mostrar. É isso aí, galera.